A Passarela das Cozinhas arrasou com a promoção da semana passada, onde eles têm simplesmente um desfile de cozinhas muito bonitas. Trabalham exclusivamente com Todeskine, que você sabe que tem 5 anos de garantia. Então eles podem negociar um preço legal com o fabricante e você, olha, sai ganhando. Este aqui é o modelo Bale, que vocês estão vendo. A cozinha é grande, são 13 peças. Tá saindo quanto, Rose? Seis de R$290. Seis parcelinhas de R$290,00, 5 anos de garantia. Como é que eles fazem? Você liga pra cá, eles vão até a sua casa, né? Tiram as medidas. Isso, nós fazemos o orçamento pro cliente sem compromisso. Projeto por computador, pra sua cozinha ficar bem bonita. E também tem este modelo, também Todeskine, é claro, modelo Bianca, nessa cor branca que vocês estão vendo, mas eles também têm uma outra cor que é salmão. E o detalhe pode ser tanto em azul quanto verde e amarelo, né? Isso. Essa tá saindo quanto? Sete parcelinhas de R$378,00. Gente, não percam. E a entrada, você pode dar um chequinho pra dali a 15, 20 dias. E você pode escolher um desses puxadores sem custo adicional. E eles fazem uma entrega sem pagar frete, não é isso? Lógico. Num raio de 100 quilômetros. Litoral, interior, enfim, Grande São Paulo. Pessoal de Mogi, Aruã, aproveite que a Pastelera das Cozinhas vai até a sua casa com esse preço bem legal. Esses outros modelos que vocês estão vendo, esse é o Bianca, nessa outra cor que a gente falou, você encontra diversos modelos aqui em promoção. Vamos falar um pouquinho dos dormitórios, também 5 anos de garantia, como tá bonito esse dormitório, né, Rose? Eles são lindos. Tem o modelo Moema, que é esse que vocês estão vendo, o branco, o Alps. Tem o Delicata, aquele beijinho. E esse aqui é o Lumina, a R$180,00 o metro quadrado, gente. Tem que aproveitar. Se eles estão facilitando a entrega e faz tudo em 6, 7 vezes, nós estamos na Avenida Ibirapuera 2205. É bem em frente, aqui é o Bradesco, ao lado da Igreja de Moema. Telefone 240-2011, de segunda a sábado, das 9h às 9h da noite. Das 9h às 9h. E domingo? Das 10h às 6h da tarde. Então não tem motivo pra você não aproveitar, que é a Passarela das Cozinhas. Vem, gente, confiram. Tchau. Tchau.